Bom dia a todos, aqui quero como presidente do Jardim Emília cumprimentar a presidente Lucimar Ponciano, estendendo os cumprimentos aos senhores vereadores e vereadoras e a todos presentes. Agradecendo também a oportunidade que nos foi dada aqui a mim como presidente e aos moradores do Jardim Emília. Estamos nós nesta casa como povo, casa da democracia, casa das grandes decisões legislativas para o bem do povo jacariense e que tem o papel de unir as forças vivas da cidade em busca do bem comum. Nós moradores, eu como presidente, da Maurita Echera Vazquez, do Jardim Emília, estamos apreensivos e preocupados com a chegada das chuvas. E receio que nos prejudique ainda mais com as fortes chuvas devido à época dela mesma. Viemos solicitar que os senhores vereadores dessa casa assinem um requerimento para destinar uma parte dos recursos economizados pelo Legislativo e que será devolvido no final do ano para fazer um projeto de drenagem desta referente avenida. E, por esses motivos, senhores vereadores, que recorremos à alta consideração da vossa excelência nesta casa. Eu quero, então, aqui agradecer a todos que estão aqui presentes, os vereadores, e pedir a vocês que nos façam a gentileza de assinar, quem quiser, a um requerimento para que essa verba seja enviada para esse motivo, que é o nosso pedido. Ok? Então, agradeço muito a todos a presença dos moradores de Jardim Emílias e muito obrigada por me ouvir. Obrigada a todos. Gina Célia, eu acho legal, como a senhora tem tempo ainda, de falar também como vocês estão acompanhando a obra de drenagem que está fazendo lá a comissão, que vocês acompanham, todos vocês estão. Eu acho importante a vossa senhora comentar dessa participação da comunidade. Sim, a gente está acompanhando mesmo esse projeto. E, diante dele, estamos precisando também de algo que depende da prefeitura, depende de todos vocês, para nos ajudar a dar continuidade, para que não seja parado isso no meio do caminho, para que nós não percamos tempo com esse momento que foi muito difícil chegar até nós, mas que chegou e agora precisamos dar continuidade. A gente está acompanhando, está sendo bem feito, tudo, mas não podemos perder. E agradecendo, então, a todos que estão também acompanhando com a gente, a Lucimara, que nos acompanha todo esse tempo. Eu fico grata, se a gente puder dar continuidade, que eu acho que pode. É só querer. Então, eu agradeço muito a todos. E eu quero pedir a vocês que vou deixar aqui, com os vereadores, o papel para que seja assinado para nós. Ok? Ainda há tempo? Então, agradeço a presença, a exposição feita pela senhora de Inacele de Moura, presidente da Associação dos Moradores Jardim Emília. Obrigada.